Mariano Silva Eu era o Nilde Mariano A água chegando aqui na sua casa, aqui no Cangalheiro Você já está vendo aqui que realmente o acesso não era tão fácil Mas graças a Deus chegou, né? Para o excesso, para quem tem aquela boa vontade de fazer o trabalho Nada é difícil, não tem barreira É verdade Depende de uma estrutura E da vontade E da vontade de quem dirige o órgão É verdade Entendeu? E aí, o que o senhor está achando desse trabalho aqui, realmente? Está bom demais Está só esperando ligar dentro da casa Só esperando ligar e eu socar ali dentro da piscina ali e tomar banho Só que eu ainda vou colocar um buraco ainda Para fazer a piscina O importante é que a água está chegando, né? Está chegando, graças a Deus E aí vai ficar bom, viu? Para nós Valeu, obrigado, viu? Tá, meu filho Vamos mostrar aqui, olha só A gente vai mostrar até o final aqui lá Olha só, a casa dele Está chegando ali naquela casa E vai chegar nessa casa também Olha só O pessoal do Saai fazendo esse trabalho de extensão de rede Que é de quase É de quase 200 metros aqui no bairro Cangalheiro A gente vai mostrar aqui Olha só Trabalho de extensão de rede que está sendo realizado aqui pelo Saai Os profissionais do Saai já estão colocando um cano aqui de 60 milímetros Para poder resolver essa questão aqui A gente vai filmar ali até na frente Onde a máquina já fez Aqui a sua intervenção Para poder colocar água Nesta parte aqui Estava bastante isolada, né? Mas aqui o trabalho já chegou Olha aí Cano aqui de 60 milímetros Fornecendo água agora Com mais potência para estas famílias Aqui do bairro Cangalheiro Atrás do Marília Eventos Uma casa de eventos aqui da cidade E aqui os trabalhos estão acontecendo Pelos profissionais do Saai Olha aí Que a máquina Segue ali Está ali A máquina ainda fazendo intervenção Vai sair lá na frente mesmo É para sair lá por trás do Marília Eventos, né? Na outra rua Olha aí Realmente o trabalho é tanto aqui Um cangalheiro Quase 200 metros de extensão de rede Sendo colocado aqui Pelos profissionais do Saai E aí